A paz, Jesus e a alegria de Maria estejam no seu coração, tudo bem? Vamos para mais um vídeo compartilhado. E para compartilhar o assunto de hoje, meu irmão de comunidade, Eduardo Oliveira, seja bem-vindo. Obrigado, irmão. Olá, meu irmão, você que nos acompanha. É sempre uma alegria muito grande podermos estar aqui juntos nesta série de vídeos do nosso canal do YouTube. Dessa vez aqui, mais uma vez, esse vídeo compartilhado. É sempre uma grande alegria, não é? Maravilha. Irmãos, a Bíblia diz que Pedro foi preso. Enquanto ele estava preso, a igreja orava por ele. E durante a noite, um anjo do Senhor tirou Pedro da prisão. Se a gente acompanhar o texto, o anjo passou com Pedro por quatro etapas, quatro portões do presídio. E a Bíblia diz que cada portão tinha quatro soldados. Então, Pedro foi tirado do presídio pelo anjo, passando por 16 soldados e quatro portões ao mesmo tempo. Os dias passaram e agora quem foi preso foi Paulo, no mesmo presídio. Vai que acontece a mesma coisa. Então, o texto diz que um soldado ficou na porta da cela de plantão, olhando. Paulo, não podia nem piscar para ver se não ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com Pedro. Paulo, inteligente isso, escrevendo suas cartas apostólicas, começa a olhar para o soldado que está na porta da cela e enxerga nos seus adereços o que um cristão precisa ter para ser um soldado nesse combate espiritual que nós estamos vivendo. Então, hoje nós queremos falar um pouquinho sobre esses adereços que Paulo, olhando para o soldado, traduziu isso para o mundo espiritual. Não é, meu irmão? É isso aí. Texto esse, muito conhecido por nós, como a armadura do cristão, que está lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10 a 16, que é a armadura do cristão. Por quê? Paulo vai tratar da armadura de um cristão. É justamente isso. Paulo agora está preso. Ele não pode escrever publicamente. Então, ao olhar para o soldado, como Moisés bem disse, ele começa a dizer, é assim que nós cristãos temos que nos comportar. É com esse vestimento, é com esses adereços que nós passaremos pelos combates espirituais, pelas cadeias, pelas prisões, pelos problemas. Como? Se vestindo e se adequando a um soldado. Não um soldado que prende, mas um soldado de Deus, um soldado que vence qualquer batalha e qualquer cadeia, por pior que seja. Vamos tentar visualizar de cima para baixo o soldado e ver o que Paulo estava enxergando naquele soldado e que nós queremos enxergar aí nesse texto da armadura de cristão de Efésios 6. Pode conversar, meu irmão? O primeiro adereço, vamos dizer assim, que a gente olha para um soldado, que a gente vê ele de cima para baixo, a gente enxerga é o capacete. É o capacete que Paulo vai dizer. Nós, cristãos, devemos tomar o capacete da salvação. E é legal, por quê? Quando o coração de uma pessoa para, parada cardíaca. Então faz massagem cardíaca, uso desfibrilador, tá choque na pessoa, porque, ou seja, o coração parou. Mas ainda é possível a pessoa retomar a vida. Ela pode voltar a vida. Se fizer os procedimentos médicos necessários. Mas Paulo vai dizer o capacete da salvação. Ou seja, por quê? Quando a cabeça para, não tem mais o que fazer. Por isso que nos nossos dias existem tantas pessoas que morrem de AVCs, tantos outros problemas da mente. Por isso que se fala tanto hoje em cuidar da mente. Por quê? Quando a cabeça para, totalmente o corpo também para. Tanto por isso também existe o que é declarado a morte do cérebro, ou seja, morte cerebral. Morreu cerebral, o corpo todo parou. Então por isso que Paulo vai nos dizer. Nós precisamos colocar o capacete da salvação. Então na mente, no corpo, nós precisamos proteger. Porque é da nossa cabeça, muitas vezes, que a gente pode perder a salvação. E é interessante isso, porque hoje na igreja muita gente vive de sentimento, de emoção, né? E é interessante que o capacete da salvação na cabeça significa que a salvação está impregnada na minha forma de pensar, nas minhas convicções, nas minhas crenças. Então o perigo da gente colocar a salvação aqui no coração é ficar muito o emocional e na hora das batalhas a gente acabar perdendo a convicção. Segundo adereço do soldado é a couraça. E Paulo diz que o soldado precisa se vestir da couraça da justiça. Eu quero que você saiba que, biblicamente falando, justiça é santidade. É como se Paulo estivesse dizendo, se você quiser vencer o combate, vista-se protegendo o seu corpo com a santidade. Então se você entra num combate espiritual e existem brechas, né? Por causa de algum pecado, algum defeito de caráter, uma mágoa, um ódio, alguma coisa que você não se resolveu, então você não está na plenitude da santidade. E é interessante, Eduardo, você pode completar me ajudando, que a couraça, ele normalmente, a gente fala hoje colete, né? Ele protege os óculos vitais, né? Então você pode tomar um tiro no braço, na perna, que provavelmente você não vai morrer. Mas nos óculos vitais pode ser uma morte instantânea. Então a couraça previne essa parte aqui onde ficam os óculos vitais. Então a pessoa que se veste de santidade, a santidade preserva o estômago, o rinho, o coração, todos os seus órgãos vitais. Então não tem condição a pessoa entrar na batalha desprotegido, porque senão o inimigo, por causa dessa brecha, dessa falta de santidade, algum pecado, alguma coisa, vai acabar atingindo essa pessoa numa área vital da vida dela. Então, ou seja, vamos resumir aqui então os dois itens. Capacete da salvação é uma mudança de pensamento, é uma metanoia. Mudei meu pensamento, mudei minha forma de agir, vesti a couraça, vou buscar uma vida de santidade, é um posicionamento. Eu mudo a minha mente vestindo o capacete da salvação, metanoia. Visto a couraça, então eu me posiciono, eu vou buscar ser santo, eu vou querer a santidade automaticamente, então eu estou protegido demorando após me tocar. É isso aí? É verdade. Por isso que o demônio não pode tocar a igreja, porque a igreja é santa, não pode tocar a Virgem Maria, porque ela é santa. Então, quando você se veste da santidade, você preserva os órgãos vitais, o inimigo não tem como matar você espiritualmente. Descendo na visão de Paulo, nós chegamos no cinto. Essa couraça tinha um cinturão do soldado amarrado. O cinturão é o quê, irmão? Paulo era judeu. Então, para o judeu, o órgão mais importante do corpo humano era os rins. Por isso que Paulo vai dizer, então, o cinturão da verdade. Ou seja, Paulo era judeu, então eu considerava essa parte nossa, o rim, como a parte principal do corpo. Então, ou seja, é a verdade. Como nós não somos judeus, nós somos cristãos, então nós vamos vestir essa verdade aonde? No nosso coração. Eu preciso vestir esse cinturão da verdade no meu coração, porque é do coração onde brotam todas as coisas. Por isso que a gente vai dizer, Jesus vai dizer, que a boca fala daquilo que o coração está cheio, porque é do coração que brotam os sentimentos, os sentimentos bons ou os sentimentos ruins. Então eu preciso passar esse meu coração por esse filtro chamado verdade, que é o que Paulo vai dizer, é o cinturão da verdade. Quando eu filtro pela verdade, eu vou passar a ter os sentimentos mais puros, eu vou ter os sentimentos mais tranquilizados e purificados. E Jesus vai dizer, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Então, ou seja, quando eu ajo com a verdade, que é esse cinturão, eu estou blindado também contra qualquer tipo de atalho. E é interessante, porque quem é o pai da mentira é Satanás. E quem é a verdade? É Jesus. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando você coloca a verdade no rim, que para nós, que não somos judeus, é no coração, então a verdade, acima de tudo, ela contrapõe tudo aquilo que é a mentira. Então, a verdade no casamento, a verdade na vida financeira, a verdade na vida paroquial, a verdade acima de tudo, isso acaba dando aquela segurança, aquele conforto de tudo aquilo que nós fazemos. E vamos até que usar um termo bem comum nos nossos dias, ou seja, se nós estamos falando de usar a verdade do coração, do peito, então eu posso andar de peito aberto. Porque eu não tenho nada que possa me prender, eu não tenho nada que me tem, vamos dizer no termo popular, a gente não tem rabo preso, porque a gente está dizendo a verdade, a verdade eu posso andar de peito estufado, peito aberto, porque eu sou verdadeiro naquilo que eu estou fazendo, cinturão da verdade acima de tudo. Paulo diz que o soldado também precisa de um escudo, e ele diz que esse escudo é a fé, e ele diz assim, empunhai o escudo da fé, e ele diz que esse escudo vai preservar contra os dados inflamados do demônio. Então tudo aquilo que Satanás, que é o inimigo invisível, ou também os inimigos humanos visíveis que nós temos, que são as pessoas que têm inveja, ou qualquer tipo de sentimento, a fé é o escudo que faz bater e voltar. E é por isso que o Salmo 90, Davi diz que se levantarem 11 mil homens contra mim, 10 mil vão cair para um lado, mil vão cair para o outro, e eu não serei atingido. Ele completa dizendo, porque o Senhor é o meu escudo, a minha cidadela. Então nós que somos cristãos, Eduardo, e que temos fé, nós não temos medo de nada, porque a fé é a certeza dessa vitória de que Deus é o nosso protetor. É o nosso livramento. A fé é aquilo que nos livra de todo mal. Nós cremos que o justo é protegido. Jesus é dizendo, ai de quem toca no ungido do Senhor. Esse ungido é aquele que tem fé. Então o próprio Senhor é o nosso escudo. Poderíamos aqui avançar muito mais, essa senhora vai ser chamada dos escudos também, depois mais tarde, dos guerreiros, dos valentes, enfim. O escudo da fé. Eu creio nessa igreja, eu creio nesse Deus, automaticamente, esse Deus se torna o meu escudo. Olha que lindo. Ótimo. Eu creio, eu acredito. Então esse próprio Deus a quem eu acredito, Ele mesmo vai me proteger. Então aí vai cair 10 mil pro lado, 10 mil e ninguém vai me atingir. Escudo da fé, que é o próprio Deus. E São João vai dizer na primeira carta, do capítulo 3, aquele que é de Deus, o maligno não toca. Fez, né? Além do soldado defender, o soldado também precisa atacar. Então o soldado precisa, num braço, ter o escudo, e no outro tem uma espada. O que é a espada, irmão? A espada é a palavra, né? A espada da palavra, né? Aquilo que vai dizer o profeta, né? Que eu come o rolo, conforme eu ia comendo o rolo, ela se tornava doce nos lábios, porque no primeiro momento, quando a gente mergulha na palavra de Deus, ela é linda, ela é maravilhosa, mas depois, conforme o profeta ia engolindo o rolo, ela se tornando amarga. Por quê? A palavra por palavra, ela mata, a lei pela lei, ela mata, mas quando eu como a palavra de Deus, então para que eu a coloque em prática, ela dói, ela se torna amarga. Por isso que a palavra, ela é viva e eficaz, como a espada de dois gumes, que separa até a alma do espírito. Alma e espírito, ou seja, a palavra para você atacar. Quando eu tenho a fé, quando eu tenho a verdade, eu então tomo a palavra de Deus, e eu posso então atacar o inimigo. Prova disso, quando Jesus ficou no deserto 40 dias, o demônio atacou Jesus com três versículos bíblicos. E Jesus rebateu com três versículos bíblicos. Quando eu me baseio na palavra de Deus, o inimigo já perdeu. Embora ele também conheça muito bem a Bíblia. Por isso que a gente precisa entender também, que senão ele vai acabar nos puxando, sendo beneficiado pela própria palavra. Sim. E é interessante que a Bíblia tem de tudo, não é? Então você precisa resolver um problema no seu casamento, você vai atacar esse problema com o quê? Com a espada da palavra. Não tem contra-argumento para quem tem a palavra, como ele falou aí do profeta Ezequiel, que comeu o rolo. Então para você desarmar uma situação no seu casamento, para você desarmar uma situação com o seu filho, alguma perseguição no seu trabalho, ou qualquer B.O. que está dando na vida paroquial, você ataca como? Na palavra. Então tudo que é exposto diante da palavra, aquilo que é oculto, se manifesta. E a palavra, ela liberta, ela é eficaz. Como o Eduardo diz, acata os hebreus, ela vai, é uma espada de dois gumes que vai até a separação ali da alma e do espírito. Então assim, aonde ninguém consegue ir, a palavra vai. E o atacar aqui, a gente precisa deixar muito claro, não é só atacar o irmão. Sim. Não. O ataque que nós estamos querendo dizer é para você, a gente atacar, avançar na vida. Isso aí. Então, para casar, para fazer faculdade, para pôr nome de filho, para as decisões, a palavra, ela nos embasa, porque na palavra nós vamos encontrar todas as respostas que a gente precisa. Então, ou seja, essa espada, ela me torna um guerreiro e eu vou avançando, eu vou cortando o caminho, eu vou abrindo o caminho baseado nessa palavra que Deus disse. Deus está mandando vai? Vai. Então, a palavra, ela me dá esse sustento, essa espada que eu vou vencendo, dando direção, buscando respostas e achando os caminhos para percorrer. É verdade. Paulo agora começou na cabeça e chegou lá no pé. Ele disse que aquela sandália que o soldado usa é o evangelho da paz. É interessante em Josué capítulo 1, quando Deus disse para Josué, aonde você tocar com a planta do seu pé, eu te darei, eu te abençoarei, será feliz em todos os seus empreendimentos. Então, a pessoa que é munido dessa sandália da paz, aonde ele chega, a paz reina, aonde a presença dele toca, ele consegue desarmar as coisas erradas que estão acontecendo. Então, é uma promessa, Eduardo, sobre nós de pacificação. Onde que a gente chega, a paz chega conosco, a glória de Deus chega conosco. Então, o homem de Deus, já que Jesus é o príncipe da paz, o homem de Deus chega e pisa e traz essa sandália da paz por onde ele passa. Por onde ele passa, cada passo que ele dá, as coisas que estão ocultas, vem a luz, são manifestas. Ou seja, essa sandália, por onde a gente foi passando, passos firmes. A sandália do passo firme, quando eu estou em paz, eu dou passos firmes, eu dou passos certeiros. Depois, Jesus vai dizer, quando não fores bem recebidos numa casa, numa cidade, sai e sacuda até a poeira das sandálias contra aquilo. Porque, ou seja, o homem vestido da sandália da paz, ele é bem recebido, ele é bem inquisto, por onde ele passa. E ele deixa sinais de vida, sinais de alegria e aí sinais de paz. Sandália da paz para pacificar. Se nós formos bem recebidos, a gente sacode a poeira. A gente sacode mesmo. Então, relembrando, Paulo está enxergando o soldado e ele vê o capacete da salvação, a couraça no corpo da justiça, um cinturão da verdade no rim, que nós falamos que para nós cristãos é no coração, o escuro da fé, a espada da palavra, a sandália, e não é aquela sandália tipo é de correia, a sandália do soldado é a que vai trançando, até o joelho. Chega até em cima. E quando ele enxerga tudo isso, ele faz uma conclusão. E qual é a conclusão do final de Efésios 6? E tudo isso, mas... Fechou tudo isso, vestiu o capacete, colocou todos esses adereços, orai sem cessar. Em todas as circunstâncias, orai sem cessar. É aquilo que a gente vive falando. Reza para colocar o nome do filho, reza para casar, reza para ir para a faculdade, reza, reza. em todos os momentos, em todos os momentos, oração constante. Lógico, aqui também a gente precisa poder, eu acho muito claro, eu gosto muito de dizer isso, quando o seguinte, o orar sem cessar, nós não estamos mandando você ficar na igreja o dia inteiro. Não, não é isso. Mas o orar sem cessar é você fazer da sua vida uma constante oração. eu como administrador da comunidade vou me confessar publicamente. Às vezes a gente corre tanto o dia inteiro, mas o que? Respondendo e-mail, lidando com papéis, lidando com coisas burocráticas da obra, mas propriamente dito, às vezes, no dia, a minha oração é um terço, às vezes nove, dez horas, às vezes que eu consigo parar para rezar. Mas tudo aquilo que eu fiz durante todo o meu dia, o meu coração estava em Deus, eu ofereci todo o meu trabalho como forma de oração a Deus. Então, lógico, nós estamos aqui também aliviando para você, não é isso. Temos que fazer adoração, temos que fazer jejum, penitência, reza de madrugada, adora, faz penitência, quarentena de São Miguel, tudo o que precisa ser feito. Mas faça da sua vida, faça do seu cotidiano uma oração agradável a Deus. Está ajudando a esposa? Ofereça para agradar a Deus. Está cuidando dos filhos? Ofereça como oração para agradar a Deus. Orai sem cessar, é sem parar, a todos os instantes. Todos os momentos. Todos os momentos. E assim, então, nós seremos o soldado vitorioso em nome de Jesus. Amém. Queria falar mais, o papo está bom, mas eu acho que deu. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, sempre a alegria estar aqui. Nos vemos nos próximos vídeos que virá, com certeza. Você que está assistindo esse vídeo por uma outra fonte que não é o canal do YouTube da comunidade, ou você que está assistindo, mas aí não é inscrito, junte-se aos mais de 100 mil inscritos, por favor, dá o seu joinha aí, o seu like, ativa o sininho, se liga na gente, toda semana tem vídeo novo, tem muita coisa bacana, tudo isso para ajudar você. Deus abençoe. Obrigado. Tchau, tchau.